Fala galera! Beleza? Galera é o Brian, está assistindo mais um vídeo aqui pro canal. E galera, eu estou passando o começo do vídeo aqui, só pra avisar que esse vídeo eu tentei gravar, ele meio que bugou a gravação. Ele crashou, na verdade, o aplicativo crashou e eu perdi a gravação, tipo, já tinha gravado uns 10, 15 minutos já. É um vídeo de Nquiz 13 com um amigo aí na TV, o canal dele vai estar na descrição. E é isso galera, só pra avisar, ficou muito curtinho, ficou todas as partes que eu não cortei. Que era pra me cortar e eu não cortei, então fiquei com o vídeo. Foi... Também com a linha também. Mas aqui era 2.600 mais não, muito pouco agora. 2016, entendeu? Só que vai ser muito fácil. 20, Polônia, Natal... Eu acho que é o menor da questão, mano. Pode ser, hein? E aí, oi? Foi. Quantas bolas tem aqui? Aqui, ó. 14 bolas. É 14. Espera, eu tô chegando ali, né? Polônia, Avatar, acabar... Eu esqueci, qual que é esse aqui? Embaixo. Ah, aqui. Smoking. Finlândia? É Finlândia. Finlândia. Pode ficar mais rápido. Tá. É. 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 17, Game of Thrones, Chaguar, Todos, Nova Negra, Vapuru, Esperança... Ei, caramba, 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 calma. 25? 25. Aí é 14. 14 bolas. Aí, óbvio, é o seguinte. depois de doar um quarto da sua mesada ao irmão e ganhar mais 5 reais e ficou com 20 reais qual era o valor da mesada depois doar um quarto e do 5 da sua mesada ao irmão e ganhar 5 reais e ficou com vinte reais 20 é uma equipe de mover também boa o que faz o que clique onde fica não sei a próxima sequência ouvem 111 1211 1212 311 a equipe um um 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 1, 2. Eu acho, velho. Se tá aqui... 3... Ah, eu acho que vai... É difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Qual que é? É daqui. É daqui? Ah, meu Deus. Em Egípcio. Em Egípcio? Olha, não é parque. Não tem como. Tá muito óbvio. Gênio. Olha só. Como é que eu vou fazer essas... Caramba, aqui. Hotel. Hotel. Sir. Gênio. É, vai ser gênio, né? Gênio. Ah, vai. Não, não. Não é gênio. Hotel. Gênio. Gênio. Parque. Tá bem, Fernanda. O que que eu posso colocar? Vou colocar certo, vai. Não é. Filha da mãe. Ah, só ficar mais uns dois anos aqui. Aqui, é... Ai, mano, o negócio me... Não, mano. Não. Não, Jun, não, Jun. A gente tá gravando. Não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. É, Finlândia, né? Finlândia. Eu quero ver essa música só no vídeo. O flag que vai dar. Eu quero nem ver. Ai, não, você já me pegou, velho. Bom, verdade. Se você desligar o Wi-Fi, fica sem anúncio. Ai, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Curoa, esperança. Ô, mano, que mentira. Isso aqui, quando a gente fisca por vez é 25? 25, é verdade. Vou colocar 14 bolas. Acabaram 20. Cadê 20? Não tem 20. A 20 aqui. Só é 5. Vamos esperar. Isso aqui. Agora eu estou a dizer 30 aqui. Bom, não é gênio. Não é certo? Eu acho que é parque. Acho que é parque. Quem tá hotel? Foi hotel. Ai, que merda, mano. É hotel na hora. Plankton, é o Pulga, Pulga, Larry. Ah, Larry aqui. Não, mano. É o Plankton, né? Pronto, toque no. Não toque nada. Ok? Ah, não. Ah, que mentira. Não, não, não. Mentira. Tô gravando isso aqui? Tô gravando, ainda bem, né? Deixa eu ver se tô gravando. Link, aqui. Não tem minuto. Vai, tem mal. Link. Tereira. Vulância, aqui, 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 aqui. Essas partes aqui eu vou acelerar. Nem vou cortar, não. Talvez eu faça duas partes. Polônia. Isso é o Avatar. Acrobar. Finlândia. Dezesseite. Nefthrone, Jaguar. Todas. Viúva Negra. Bukuru. Esperança. Ai, 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 ai. Pô, naquela parte da, da, como é que fala? A gente piscicava-se por dia, 25, 14, 20, o que? Naquela parte lá, tem que se, tem que encher lá, pode encher rapidão. Encher o que? A bombinha lá, pra ver. Pronto. Então, qual que é aquela, questão que a gente tinha que acertar, que acertava as coisas na gente? 32? É, tem que esperar isso daí, depois ela surge. Eu entendi ainda. Pronto. Então, toque não toca em nada, pular. Ah, tem um botãozinho de pular bem aqui. Começar um, igual eu tô ligado. Vai ser um saco. Vou editar essa desmerda aqui. Vou ver se eu edito hoje ainda. Mano, eu cliquei em tudo aqui, não. Tá muito chato. Finlândia. Foi na 16, você pode ficar clicando sem parar. Só clicar em cima. Muito mais rápido. Cliquei no 3, ah, filha da mãe. Dá uma pausa aqui, né? Porque senão não tem espaço no meu cartão de memória pra isso. Ainda bem, eu... Hotel, plankton, não toco em nada. Ah, não, 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 não. Acredito nisso. Aí, galera. Eu voltei aqui, então eu tô... Vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque tá muito difícil eu passar aquela parte lá. Tá muito ruim. Então é isso. Ô, Nath, aí dá um tchau aí pra galera. Tchau, gente. Então é isso, galera. Dê seu like, compartilhe, inscreva-se. E é nóis. Fui! 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 Obrigado.